Fala, meus caros! Professor Adriano Silva aqui no canal Historiografando no YouTube, trazendo essa notícia do Diário do Nordeste. Essa notícia foi divulgada há poucos dias e a chuva de comentários, a chuva de compartilhamento foi tão grande que eu resolvi trazer para vocês o comentário dessa notícia. Essa notícia é uma notícia para você que está focado, para você que está estudando ou mesmo tentou desviar um pouco do seu caminho, justamente porque algum concurseiro, algum amigo seu, falou lá, especulou por autos que não existiria possibilidade de um concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará até 2021. Então, cuidado com essa interpretação. Vamos comentar ela aqui para vocês. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal. Aqui embaixo, bem aqui onde o meu dedo está acertando, tem justamente o nomezinho Inscreva-se. É só você logar com o seu e-mail, com a sua conta que você tem e clicar no botãozinho Inscrever-se, ativar o sininho, deixar aquele joinha, que o canal vai crescer cada vez mais com essa nação concurseira do meu Brasil. Tá bom? Então, vamos aqui para a notícia que diz o seguinte. Dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, apontam o Ceará como o segundo estado do Nordeste em número de militares ativo, com 18.976 profissionais, desse total, cerca de 3.837, uma representação de 20%, devem se aposentar até, aí eu fico com você aqui, até 2021. Então, cuidado com essa palavrazinha, porque quando ele fala aqui até 2021, não quer dizer que haverá somente um concurso em 2021, né? Nada disso, viu, pessoal? Porque, veja só, nós estamos em 2019. Aqui em 2019, uma baixa já vai ter de militares pedindo para se aposentar. Aqui em 2020, outra baixa. E aqui em 2021, terá mais outra baixa. Juntando esses praticamente quase três anos daqui para 2021, nós teremos justamente esses 3.837. Isso aqui, pessoal, por autos. Lembrando que desses 3.837, não é só isso que vai sair até 2021. Vai sair muito mais do que isso. Os militares passam em outro concurso, saem outros militares, problemas de profissão, alguma coisa do tipo. Então, vai sair muito mais do que isso. Vamos fechar aqui os 4 mil. Não sei exagerado, os 4 mil militares sairão da corporação até 2021. Aí você me pergunta, professor, esses 4 mil militares saindo, só haverá concurso em 2021? Não, pessoal. Não. Nada disso. Porque aqui em 2021, nós já teremos essa baixa de 20%. Então, o governador tem que fazer alguma coisa para que antes desses militares saírem, esses 20%, já supra a necessidade deles. A necessidade deles já seja suprida. Então, a única forma de fazer esse, suprir essa falta, será através de concurso público. Então, pessoal, até 2021 não quer dizer que somente em 2021 haverá concurso para a polícia militar. Olha só, terminando aqui a notícia para que você possa entender bem melhor. Bem interessante isso aqui. A proporção, pessoal, chegará ao patamar de 55% do corpo de militares do Estado em 2031. Ou seja, até 2031, 55% desses 18.976 já estarão aposentados, como nós chamamos, na reserva remunerada. Firmeza, pessoal? Então, você ouviu aquela notícia, não dá crédito não, volta aos teus estudos, porque olha essa notícia boa para você, essa notícia que vem dar aquele gás maior para você que já está focado, para você que escuta os outros falarem que não tem possibilidade até 2021. Está aí a notícia. Você acha que o Estado vai perder 20% e não vai repor antes desse período? Beleza? O canal historiografando o professor Adriano Silva e você, se inscreva no canal. Qualquer momento, mais notícias para você. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo a qualquer momento. Ative o sininho, viu, galera, quando se inscrever. Valeu!